Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano e iniciamos agora o programa Radar, 17 horas e 3 minutos, dia 11 de 12 de 2020. A gente tem chuva aqui em São Paulo, 26 graus, deve ter um monte de bairro aí com enchente. Se você passar pela Cracolândia, além da enchente, os doidos lá vão tentar tirar você do carro, invadir e a polícia ficou olhando. Eu não passo por ali faz tempo, mas eu tive loja de roupa já e eu fazia compra lá no Brás, tinha umas fábricas que atendiam a gente. É, não é fácil. Boa sorte aos guerreiros lá, a pessoa tem, a galera tem muito guru, tem muito herói, pô, herói são... É a galera que pega várias condições por dia, os trabalhadores que viram aí à madrugada pra manter a família. Esses deveriam ser os ídolos, a galera que trabalha naquela região, enfrentando enchente, aquele pessoal da Cracolândia e outras coisitas mais. Pessoal, agradeço a audiência, carinho e amizade, vamos aqui iniciar os trabalhos. E eu vou começar aqui pelo YouTube. A gente tem um público, a gente tem um canal humilde, mas o público é engajado. Aqui você encontra o nosso Telegram, Instagram, o Facebook e o Informe Cenário. Então eu vou seguir aqui a ideia que a gente passou. Isso aqui é um termômetro bacana pra gente melhorar os processos, melhorar a metodologia. Eu acho que o professor tem que ter essa humildade. E vamos lá. O Dávila falou, boa tarde professor, participei da imersão em meados de setembro de 2019, sou grande admirador do seu trabalho. Parabéns pela qualidade do conteúdo diário, ela é de Recife, Pernambuco. Ataufo, o meu pai é do interior de Pernambuco. Eu sou descendente por parte de pai de índios e holandeses, né? Ele é do sertão de Pernambuco, da cidade de Bom Conselho. Ele morou em Recife um tempo. Recife foi uma cidade que me recebeu de braços abertos quando eu estava palestrante da Expo Money, onde eu fiquei de 2007 a 2012. Só que sabe de uma história, Ataufo? Eu tentei visitar Bom Conselho por três vezes. As três vezes eu tive algum imprevisto. Uma vez o meu site saiu do ar. Isso em 2008, 2009 e 2010, eu acho. Uma outra vez teve chuva. Era no mês de junho ou julho, perto das festas aí no Nordeste. E uma outra vez faltou um palestrante, eu tive que cobrir. Então não era pra ir naquele momento, mas eu ainda vou. Pô, meu pai é o único dos irmãos que não voltou, faleceu em 2017 e não chegou a voltar pra rever sua terra. Simone comentou ali, professor, se estão te agredindo é porque você está no caminho certo. Na verdade a galera pega leve comigo, Simone. 99% dos alunos são muito carinhosos, amigos e bacana. Aí tem quem não pega por inveja, o outro vem porque o guru dele manda. Alguns pega por razão, às vezes a gente teve algum atrito. Depende do momento, bolsa e emoção também. Então tá tudo certo. O João Vinícius, admiro demais seu trabalho e competência. Grande mestre, Erechim, Rio Grande do Sul. Nunca estive em Erechim, mas tenho vários alunos de lá. Tenho a honra de tê-los comigo, João. Vamos em frente. Espero sempre estar à altura do carinho de vocês, da amizade, dessa ideia que nós temos de formar uma família. O Marcos Pereira, quando eu passar essa pandemia, pessoal, eu quero fazer um mega evento reunindo a galera pessoalmente. Pegar um auditório grande, a gente trocar ideias, eu poder ouvir vocês, vocês me ouvem. A gente tenta melhorar o método, entregar o melhor nos conteúdos pagos, que são pouquíssimos. A maioria são gratuitos, e eu entendo esse trabalho como uma missão. CB, Negócio Imobiliário, Cidade Curitiba. Curitiba, eu tive uma empresa voltada... Eu fui sócio de uma asset. Vendi minha parte em 2010. Esses ativos que você está pedindo, Petroválico, BBAS, fazem parte dos ativos fixos. Eletrobrás e a CNCVC B3 também. Eu vou deixar o mercado negociar mais um pouco, eu volto aqui para a gente fazer. Giovano Augusto de Oliveira. Boa tarde, professor. Para mim, será sempre o meu grande mestre. Já fiz duas imersões, estou líquido. O que o senhor faria se fosse eu? Giovano, o que eu faria é o que eu estou fazendo no momento. É aguardar uma correção para montar a carteira nova. Nós estamos líquidos também. No caso de ações, você está falando, eu imagino. Então, é o que eu faria. Olá, professor. Com seus estudos, verici com algumas empresas nais e poderia comentar sobre o Home Depot. Quatro vezes bateu na mínima, sendo 2.61.29 o suporte. Vamos olhar a bolsa americana aqui, depois a gente volta na brasileira. Então, eu não sei o código de cor. A gente vai colocar aqui o Home Depot. Esse ativo, inclusive, a gente estudou na... HD, né? A gente estudou na imersão. Esse ativo, ele, inclusive, está na nossa watchlist. O ativo em tendência de baixa. Redes de reformas homiciliares. Deve ser concorrente da Leroy Merlin, né? Eu tenho uma prima que mora lá que sempre compra as coisas na Home Depot. Eu vejo que ela aposta e tal. Tem um sinal de fundo, um doji. Pernalta, tem esse tal do doji pernalta, quando a perna é mais alta, que mesmo desproporcional à parte superior. Está tentando formar fundo. Eu não acho, por exemplo, que é um momento de compra. Acho que precisaria estar um pouco mais descontada. Márcio Viana, o Márcio sempre conosco. Um abraço ao Márcio. Professor, mercado caindo, acho que menos, né? Que lá fora e subindo mais quando sobe lá fora. Isso não seria um sinal, dificilmente teremos correção. É um sinal, sim. Nós tivemos, Márcio, um equilíbrio durante boa parte do pregão hoje entre a compra e a venda. Agora voltou essa força estúpida, exótica, esdrúxula na ponta vendedora. É do nada que acontece o movimento. Tudo bem. Pode justificar, mas melhorou os negócios lá fora e tal. Mas, do nada, o negócio está 50%, 50%, vai tipo para 70%, 30%, 65%, 35%. Então, se você está correto, dificilmente não significa que a gente não vai ter, né? Quando o mercado, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, tem muita gente que é sabichão para caramba, é a última bolacha do pacote, sabe tudo da bolsa. Só que a grande verdade é que quando a gente teve esta barra aqui no final de novembro, que é onde o pessoal comentou que eu não li o fluxo, aquela coisa toda. Cara, você tem uma estrela cadente no semanal. Aí, na semana seguinte, você tem uma Arubuzu que aciona de longe a estrela cadente, varre três semanas de alta, longe da média de 21, fechando abaixo da de 5 no semanal. Aí, tudo bem, começou a partir da virada do mês essa barra aqui, mas não tinha nenhuma indicação. Aqui, o fluxo era vendedor, estrela cadente acionada, dois quendos varridos, média para ser testada e fechou abaixo da média de 5. A única, por exemplo, se alguém argumentasse para mim o seguinte, ah, só que aqui, em meados de novembro, aconteceu um padrão parecido. Aconteceu, só que sobre o topo anterior. Então, esse que é o grande barato. Então, aqui, a galera que comprou, comprou sem base técnica nenhuma. Essa que é a grande realidade, né? Para ser bem sincero aí. O Fabiano Becatini, boa tarde, professor. Sou mineiro galo doido, mas vivo em, deve se falar, Calgary, no Canadá. Admiro seu trabalho, te acompanho desde o início do ano passado. Que bacana. Eu tive a oportunidade de ir para o Canadá uma vez, eu não pude ir, por um motivo particular, todas as pessoas que eu conheço. Eu estava falando, por exemplo, que eu tive uma Asset, fui sócio de uma Asset em Curitiba há muitos anos atrás. Eu vendi a minha parte, eu acho que foi no ano que a minha mãe faleceu. Em 2010, ou foi em 2009. E uma das pessoas que eram, uma das minhas sócias na Asset, ela passou uma temporada no Canadá e falou que mudou para melhor a vida dela. Nelson Pereira da Silva, o Nelson está conosco aí no dia a dia, sempre também. Nelson, eu tive uma experiência muito positiva em Goiânia, fiz grandes amigos aí. Eu acho que eu ficava naquele Hotel Castros, aí eu comi uma bela galinhada, aí eu peguei com a mão, ficou a minha mão amarela do açafrão, lembranças excelentes, e é uma honra tê-lo comigo. Rafael Oliveira Nunes, olá Wagner, sou de Campinas, participei da imersão gratuita. Esse ano, desde então, eu tive posições compradas de Mel3JHSF, com isso, eu recuperei as perdas de mar. Só que maravilha, a gente atendeu 9 mil pessoas na imersão gratuita. Vamos falar de Mel3 e de JHSF? A gente serve para alguma coisa, então, né? Olha, a Mel3, ela parece fazer um topo arredondado, e acho que ela vai beliscar os 406 aqui. Acho que essa é a ideia para ela, tem que ver o comportamento quando ela chegar nesse patamar. É o meu entendimento. A JHSF3, ela já foi uma das minhas esposas aí na bolsa. O ativo foi muito pressionado, teve muito no mainstream, aí na mídia. Ah, professor, isso aqui é um mastro-bandeira? Na verdade, não, porque a bandeira é maior que o mastro, né? Mas pode acionar um pivô se romper os 8,55. Onde é que está a stop inteligente, no caso? Abaixo de 7,84. Porque provavelmente ela perderia esse leve viés de alta que ela tem no curto prazo. Perfeito, inclusive, seria um tríplice suporte, média de 21, LTA e a mínima de ontem. Correto? Aí, vamos dar uma olhada nos ativos que o CB Negócio Imobiliário se pediu, fora os fixos, né? Que eu vou fazer de todo modo depois. Elet3, CSNA3 e CVC-B3. Então, Elet3 aí na tela. Eletrobras é uma das responsáveis, né? Pela alta de hoje. Esse padrão aqui é muito forte. O ativo vem caindo. Aí monta um fundo duplo, né? Levemente. Aqui fez mínima 30,78. Aqui, 38,6. Aqui, 38,8. E aqui, 38,5. É um fundo duplo, levemente inclinado pra cima. Um eixo claro de W. O eixo aqui, eu pego a máxima do Kendall, 3305. Com alvo aqui em cima. A 35,64. O alvo primário. Alvo primário, o camarada pode entregar, ou a senhorita, 30, 40% da posição. Só que aqui fez um gap de fuga. Então, a partir do momento que eu tenho um gap de fuga, fatalmente vai acima do alvo primário, né? Que é o ponto mais óbvio aqui. Então, ela tá vindo no alvo secundário aqui em cima. Eu acho que tá... É um ponto de stop inteligente, na minha opinião. 38,50. Tá 38,62 agora. Eu colocaria stop 38,49. E aí, nosso amigo fala da CVC B3. Então, a gente tem a CVC B3. A CVC B3, né? Pra quem acompanha... O nosso trabalho aqui, a gente observou essa movimentação. Não fechou o gap, ó. A 13,58. A mínima foi 13,71. Além de romper LTB, acionou um pivô de alta ao deixar pra trás o 15,43. Fez pullback logo depois do rompimento, no dia 19 do 11, e foi embora. E tem galgado patamares mais altos aqui. A ideia que passa é de um masturbandeira. Eu trabalharia com stop abaixo da mínima do dia anterior. Por exemplo, hoje é 20,57. Não vai stopar hoje, né? Perder a mínima de hoje. Eu trabalharia com esse ponto... A partir da segunda-feira. Pra quem pegou aqui, foi um belo trade, né? Médias cruzando e tal. O Paulo Guedes tá falando. Quando o Paulo Guedes fala, o mercado movimenta, né? Óbvio, né? Aí depende se ele tá comprado ou vendido. Aí depende o que ele fala. Se ele tá comprado, ele... Esse aí é um insider conhecido. Inclusive, tem processo. É condenado e tudo. Mas ele sendo ministro da fazenda, eu torço por ele. Da economia, né? O cara começa a falar, ele começa a puxar o mercado. Você tem que saber se ele tá comprado ou vendido, os laranjas dele. Ele começa a falar, ele puxa ou ele detona. Geralmente, ele puxa o mercado. Vamos ver como é que o mercado se locomove até o final. Então, esses outros ativos são ativos fixos. Eu vou falar. Falei da Home Depot. O Anderson Trindade falou que entraria vendido em Vale, Brape, CSN, Taesa, Transmissão Paulista e Bova11. Vamos dar uma olhada em Brape, CSN e nesses outros ativos aqui. Vou fazer um programa mais leve, eu sem seguir aquele roteiro. Brape é Vale, né? Bradespar. Esse daqui foi um típico mastro bandeira. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze candles de alta. Aí você tem um candle vermelho, aí um candle verdinho, dois vermelhos, uma sequência de alta. Stop abaixo da mínima do dia anterior, a mínima a partir de segunda, 63 com 32, né? Seria o ponto de stop a partir de segunda. Falamos ali na TRPL3. TRPL4, na verdade, né? TRPL4, tendência primária, secundária, terciária de alta. Como está nas máximas das máximas, eu colocaria... Um gráfico de 30 minutos. Aí você colocando um gráfico de 30 minutos, eu entendo que o stop fica... Stop inteligente, stop gain, né? 28,61. 7,1, na verdade, né? Colocaria o stop 28,69, 28,70. E tem a Taesa. É complicado trabalhar contra esses caras. O mercado está seguindo o que manda o gráfico, o cara vai para a mídia e ele traz fluxo para o mercado. Vamos ver o fechamento. A Taesa fez um movimento... Um descanso. Movimento de acomodação. Não foi uma distribuição. Está rompendo a máxima da movimentação. Pode colocar stop abaixo do 33,75. Ou até usar um gráfico intraday, que acho que vai apontar para uma situação parecida aqui. Alcool Gelson Silva. Uma brincadeira com álcool em gel, né? O que você acha da GMCO34 ao invés da Tesla 34? São BDRs, né? Já que a GM está fabricando um carro mais especial que o da Tesla. Vamos ver as duas? GMCO34. A General Motors, a BDR, né? A BDR, pessoal, só para deixar uma coisa bem clara. Ela não é puramente o ativo porque tem o dólar. Se olha, por exemplo, aqui a GMCO34, tendência de queda. Porque tem o lance do dólar. É isso que eu falo sempre para vocês. Aí a gente tem a Tesla. A Tesla tem uma situação de compra ABDR mais inclinada. Correto? Agora, quando você olha o ativo, que não é a BDR, que é o ativo puro e simples, o da Tesla está com essa situação gráfica. Vamos ver GM. Você vê que a GM já até, se bem que está em uma inclinação gráfica, que não tem um impacto tão relevante quanto eu tenho imaginável. É que a GM está abaixo da média aqui. E se eu não compraria nesse momento nenhuma das duas, mas se eu fosse comprar, eu compraria a Tesla. Porque a gente tem o Marobuzú trabalhando na parte baixa do Marobuzú na GM, então é o que eu faria. Aí o Jorge Neto dizendo o seguinte, eu venderia a BOVA11, aliás, está com um put para janeiro, extraque 106. Vamos ver no que dá. Vamos ver aqui a BOVA11. Ela veio abaixo do 110,23 hoje, voltou a trabalhar acima. Vamos ver como é que ela vai fechar. Para ter um algo novo, teria que fechar abaixo da média de 5 da LTA em azul. Se não, é o caso do IBOV também. O IBOV, inclusive, está corrompido aqui no Cartesia. Vamos dar uma olhada aqui no Trading View. O IBOV vai ajustar no 0x0 hoje, eu imagino. Está o ajuste na região ali de 115,100. Deve ajustar por ali, na minha visão. Até o final. O IBOV está montando aqui enforcado no diário. Recuperou um pouco do momento que a gente estava fazendo o estudo do cenário em vídeo para cá. Estava subindo 0,5%, está subindo 1,48%, subiu 1% de lá para cá. Vamos ver como é que vai ser a pressão do fechamento. Mas vender o BOVA11 seria mais ou menos uma ideia parecida de vender o índice. Carlos Fla. Vamos lá. Professor, eu acompanho o seu trabalho há muitos anos, posso afirmar que é sério. Maravilha. Responsável e que me ajuda muito. Agora, será que o estopim para o mercado virar para uma queda seria aprovação de estímulo americano e europeu? De repente, aquela história de sobe no boato cai no fato, né Carlos? Será que o mercado não quer mudar a mão agora, pois teria um espaço final logo após o anúncio dos estímulos? É. É legal. É por isso que a gente quer os comentários para a gente refletir e aprendermos juntos, né? A regra de subir na expectativa do estímulo e cair no fato é possível, sim. O mercado brasileiro ficou muito descontado e tendo minério nas alturas, petróleo subindo em bancos descontados, fica muito difícil o índice ceder. É verdade. Mas acredito que vindo uma correção forte, o mercado abrirá inúmeras oportunidades excelentes. É o que a gente espera para montar a carteira, porque o índice está subindo forte com uma classe específica de ações, petro, vales siderúrgicas, é verdade, bancos e bancos digitais. As demais, só a maioria não acompanha essa alta e podem ser surpresas positivas. Você está corretíssimo. É esse raciocínio que nós temos e a gente vai arrebentar na próxima carteira. Ver como é bacana trocar ideia, né? O professor que abre esse espaço, que ele tem a humildade, eu não sou Deus, né? Então eu abrindo isso aqui, a gente troca ideia com os alunos, né? A Mauri está pedindo, a Mauri está comigo há muito tempo também acompanhando o trabalho. LWSA3. Vamos ver então. Os alunos são maravilhosos, são gente boa. Eu gosto de trocar ideia com os alunos, porque aí eu tenho um termômetro, eu vejo mais ou menos o que eles estão pensando, o que eu posso fazer para trabalhar melhor, para ser mais objetivo. Eu levo tudo em consideração. É a mesma coisa que eu faço ainda na minha casa, abrindo espaço para diálogo. Então é assim que a gente cresce. Pessoal, a LocalWeb é uma ação, ela é tipo a WEG digital. Digamos assim, né? Eu adoraria que ela fosse uma das minhas próximas esposas. Só que para ela ser uma das minhas próximas esposas, ela tem que ceder uns 10%. 15%, uns 10%, 15%. Então eu gostaria de, por exemplo, observar a LocalWeb no 50%, nesse topo e nesse fundo. Não acho que é uma ação que ofereça a compra, porque você tem uma recuperação no mercado e o ativo não recupera. Parece um oco aqui, então não penso que é o momento. Somente após uma correção. O Alexandre Ferretti vende PM a 13 e corre para o lucro. Promissão Interior de São Paulo. Eu tenho um parente que mora em Promissão. Vamos ver a PM. Eu nunca consigo digitar direito o código desse ativo. É PM a M3. Eu estava falando com o Rafael, que é o diretor do Cartesinha hoje. Ele falou que logo, logo vai ter várias novidades no programa. Vai dar para operar como nas melhores plataformas do mundo. Eu fiquei otimista conversando com ele hoje de manhã. Ele é um cara gente boa. Trabalhou na Valpires, conhece tudo de mercado. E é um guerreiro lá que está junto com a equipe dele. A Thalita, o Emerson, a Tatiane, a galera do suporte, tentando oferecer um programa melhor para vocês dia após dia. Nós temos aqui o ponto mais baixo, 9 com 16. Então a gente vai lá e marca. Pessoal, na bolsa o dinheiro é extremamente importante. Ele é a razão de todo mundo operar. Mas a parte humana é importante também. Tenham isso em mente. Olha, a Paranapanema, para quem vendeu aqui em cima, foi uma boa. Só que ela cumpriu a simetria. Eu não sei de verdade, será que ela vara esse suporte aqui e vem para baixo? Tenho as minhas dúvidas. Eu, na verdade, encerraria uma venda. Agora, abaixo do 9 com 16, aí tem um amplo espaço. Mas é a opinião do Alexandre. Eu não venderia não, Alexandre, sendo bem sincero. Tem muita coisa que eu venderia. Não seria o caso de Paranapanema no momento. Mas é por isso que é bom a diversidade. A gente vai trocando ideia, aprendendo, vai refletindo. Eu lembro, pessoal, que lá no InfoMoney tinha um japonês que direto ia lá no Visão Técnica. E realmente, ele foi umas três vezes e ele errava totalmente a direção quando ele ia. Mas ele era tão enfático, que ele tinha um racional e tal, que ele fazia gente que às vezes estava na mão contrária. Eu, por sorte, estava na mão contrária nas três vezes que ele foi. E era interessante que você parava, pensava. Então, isso é legal. O Lindomar venderia Ambev, seria uma das minhas prediletas também. Eu até comentei, né? Se fosse vender algum ativo, Operação Short, Ambev seria uma candidata. Estou deixando ali um Arami. E ele pediu a Gemate 3, que é a Grupo Mateus, né? A Gemate, quando teve o IPO, eu não sei se vocês lembram do que eu falei. É muito comum, quando você tem esse tipo de situação, o ativo vir na mínima. Qual que é a mínima? 7,50. Ela não deve ter ido por muito pouco. Um dos maiores IPOs da história da Bolsa. Veio a 7,53. Ela fez um pivô de baixa, quando ela perdeu aqui o 8,04. E agora, está querendo fazer aqui um padrão penetrante. Se eu fosse fazer alguma coisa, eu compraria, sendo bem sincero. E colocaria o stop abaixo desse fundo, que é o 7,70. Colocaria 7,69. Mas aí, se vier algum fluxo negativo para corrigir, vai estopar. Isso que é interessante a gente ter em mente. O trader tem que saber o que ele está fazendo. Jorge Neto. Aproveitando, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Jorge. Você é um dos poucos que acompanha as análises. Obrigado. Embora eu não curta alguns comentários paralelos durante as análises, é inegável que seu trabalho é extremamente agregador. É bacana. É que tem todo tipo de público, Jorge. Tem o público feminino, masculino. A gente tem que falar com os mais jovens, com os mais velhos. O trabalho da gente é um desafio muito grande. Two Pine Records. Que foi aquilo no futuro meio de 30. Vamos ver. Day 1, F25. Day 1, F25. Vou colocar um gráfico em Tradei. É verdade. O pessoal chama de dedo gordo. Ele bateu, voltou e depois voltou nessa região. Aqui algum robô errou a mão. O Alexandre Gomes venderia lojas americanas. Sou do Rio aluno desde a imersão grátis. Continuo no grupo, tomando um calor, mas confio no seu trabalho. Sei que vamos virar o jogo. É isso aí. O Ronaldo Sérgio Tranqueira Guimarães, conosco há muito tempo também, ele venderia a Vale. A Alexandre Jacó da Costa Laranjeira venderia a CSN. Vamos ver as duas. Então tem aqui a Vale 3. É uma hipótese. Se corrigir o minério, ela tende a corrigir também. Aqui tem CSN e A3. Venderia perto da máxima. Está com stop barato. Acima da máxima aqui, que é o 28,61. Se der errado, perde pouco. Se der certo, ganha muito. A simetria. É ou não é? Ah, mas está contra a tendência. Mas se stopar, você stopa um pouquinho acima da máxima, mas perde pouquinho. O Alcon e Jalson. É bacana esse nome, Alcon e Jalson Silva. Ele venderia a Vale, short. É importante falar short, que às vezes alguém pode confundir com realização de lucros. Quando você não tem o ativo e você vende, você ganha com a queda e perde com a alta. O Denis Williams, São Paulo Capital. Ricardo Nogueira. Admiro muito o seu trabalho. Você falou que o mercado está 6% acima. Na verdade, Ricardo, eu até respondi para você aqui. O mercado estava... É o que o Vitor está falando. É, na verdade está um pouco acima. Não é que na verdade, Vitor, tem o... Tem dois fatores aqui. Você falou que está 9,5% acima. Só que, na verdade, ele estava um pouco acima dos 103 e 900. E quando eu fiz o estudo, ele estava perto dos 114, não dos 115. Então, não fica nem para mim, nem para você, nem para o Ricardo. Fica num ponto intermediário. Talvez um... Eu falei 6, 7%. Talvez o mais correto, 7% a 8%. Ok? Para ser justo aí com todo mundo. O mercado estava na mínima quando eu falei. Agora ele está perto da máxima. E aí estava um pouquinho acima desse valor. E então, eu falei... Na verdade, o pessoal gosta de criar o problema. Na verdade, assim. Eu falei entre 6% e 7%. Não é 9,5% também. Então, está entre 7% e 8%. Eu estou na margem de erro aí. Ok? O Bruno Elias, Simonésia, Minas Gerais, fica na zona da Mata Mineira. Ontem, eu perdi o estudo de Show 3 que eu tinha a comprar. Pediu, né? Estudo. Ela subiu bem. Fiz uma venda parcial para garantir o lucro. Será que vale a pena segurar por mais tempo? Porque o volume ontem foi absurdo. Vamos ver aqui. Show 3. Que é a Time for Fun. Olha, eu acho que vale a pena ir realizando o lucro. Está numa alta forte aqui. Acho que vale a pena dividir o lote em partes e vendendo. Acho que é o que vale a pena fazer. Está subindo 14,13. Uma alta forte. Vai dividindo os lotes e vendendo. O Mário Weber... O Mário eu sabia que era de Curitiba. Acho que uma vez ele me falou. Atendendo a sua solicitação, estou em Curitiba preocupado com a Covid. Até um dia antes das eleições, a cidade estava azul. Caramba. O pessoal é muito disciplinado, né, Mário? Eu tive uma empresa aí na Marechal. Depois mudou lá para o Batel. Um pouco antes de eu vender. Até um dia antes das eleições, estava azul. Resultado divulgado. Viramos para o vermelho. Caramba. Complicado para os comerciantes, né? Que tem um planejamento e vem uma outra situação. Minha experiência com a venda de ações é andada agradável. Estou vendido em azul. Bastou informar que tem vacina e o ativo decolou. Vamos ver aqui a azul. Esses ativos de aviação são extremamente especulativos, né? Ela passa uma ideia de formação de mastro-bandeira pela redução de volume. Só que muitas vezes quando ela passa essa ideia, ela vai perdendo, por exemplo, média de 5. Depois ela perde a de 21. De repente a ação vem aqui nos 31,90. Não sei o teu médio. Mas se a gente põe, por exemplo, esse ativo no semanal, quando você vê... Quando você percebe uma sequência assim, é bacana colocar o gráfico semanal. Por exemplo, aqui azul 4. Não. Por isso, alguns ativos que você coloca, dependendo do ativo da volatilidade, esses softwares têm que ter uma paciência de joga. Aí tem o semanal aqui da azul. Ó, no semanal, tá com um sinalzinho aqui de topo. Né? Pelo menos uma pausa nessa movimentação. O Jales venderia Ambev. Gil Ramos. O Gil sabia também que era de Lisboa. Boa noite, professor. Eu sou seu aluno de Lisboa, Portugal. Desde o nascimento do canal, em setembro de 2017. Foi no mês que faleceu o meu pai. Inclusive, eu tava começando com o canal, pessoal. Uma história que eu nunca contei. Eu tinha visitado o meu pai e tal. E eu tava me programando isso na sexta-feira. Aniversário da minha filha. A gente tinha programado a festa pro domingo. E eu tava me programando. Eu tinha um centro de estética em São Judas, na época. Não é mais lá. E eu tava me programando pra passar lá, orientar as meninas, os profissionais. E visitar o meu pai no sábado. E eu gravei o programa na sexta. Nunca aconteceu isso. O programa ficou mudo. Eu fui ouvir o som depois e o meu pai tinha falecido. Naquele dia, mais ou menos naquele horário. Aí, quando eu fui até o centro de estética na sexta, também, né? Eu ia voltar no sábado. Eu fui avisado e aí eu fui lá pro hospital. Esse programa ficou mudo. Tava tudo normal, microfone e tudo. E ele ficou mudo bem em setembro de 2017, quando começou o canal. Ok? Sou do tempo do início do canal? Onde o preço, quando fechava um gap, o professor deixava lá a bolinha azul. Isso mesmo. Meus estudos continuam a deixar a bolinha do gap fechada pelo preço em azul. Pô, como é bom ler esse tipo de coisa, né? Esse tipo de coisa justifica, muitas vezes, tanta coisa que a gente passa. Das pessoas lembrarem, valorizarem o que a gente fala, o que a gente faz. Mas é bacana. É emocionante. Um dia, eu estava a assistir ao programa Informando e Visão Técnica. A cor jornalista bonita, a Rita Barra e a Paula Barra. Acho que era toda sexta-feira no Visão Técnica. Eu ia direto lá, o pessoal me chamava. É porque, dependendo do movimento do mercado, muitos profissionais tinham medo de ir lá. O cara tem medo de se queimar. O mercado está muito volátil. Ele quer manter a imagem imaculada. Ele não opera, não se expõe, fica em cima do muro. E eu ia para o pau. Eu posso acertar ou errar, mas eu estou lá, dando a minha cara a tapa e tentando, tentando trabalhar, tentando ajudar. Um dia, o professor apareceu no programa a comentar o pregão do mercado. Sou medicina da diferença entre os demais professores que eram visão técnica. Deu para entender, sendo um método muito certeiro, confiável, muito didático. Nessa altura, o professor disse que queria abrir um canal no YouTube. Que bacana. Comecei a assistir todos os dias, aplicando seus ensinamentos no mercado de capitais e gradualmente fui crescendo com o mercado. Continuamos a crescer cada vez mais, de ano para ano, com as mãos na massa. Todos os dias vamos ganhando experiência. Muita gratidão. Fomos crescendo juntos. Que maravilha, Gil. Em relação a se eu não tivesse operar vendido, seria CSN. Mais um amigo. O ativo está muito esticado, longe da média de 21. Concordo. No semanal também. E superou o TH de mais de 2008. Concordo contigo. Seria uma das minhas opções junto com o Ambev. Muito obrigado, Gil. Já lhes venderia Ambev. Igor de Farroupilha. Farroupilha, eu estive lá a trabalho. Quando eu trabalhava na indústria, eu fui a Caxias, Farroupilha. Acho que eu fui na Tramontina lá, se eu não me engano. Simônia de Goiânia, Goiás. Goiânia é uma cidade que eu tenho muitas, muito boas lembranças. Foi uma das cidades que me recebeu melhor. Tenho excelentes lembranças de lá. Águas do Saci, Gonçalves, Minas Gerais. Um grande abraço, Saci. O Marcos Lembrowski, Horizontina, Rio Grande do Sul. Não tive o prazer de conhecer essa cidade. O Rogério venderia BBSE3. Vamos ver aqui. BBSE3. Quando eu fiz aquele trade da Gerdau, aqui foi um pivô de alta. Ela acionou o pivô, foi embora. Eu vou apagar. Eu fiquei em dúvida entre Gerdau, BBSE3. E foi justamente a Paula Barra que fez a matéria na época. Despretenciosamente o negócio explodiu. Aqui rompeu uma LTB. Isso daqui foi setup. A cabeça do pivô também. Fez um rompimento falso aqui embaixo do 2838. E se ela voltar a trabalhar abaixo do 29,80, ela pode descer sim. Só que se ficar acima desse ponto, ela vai embora. É o que eu penso aí. Vamos lá, Paulo Caetê. Olá, Wagner. Há muito tempo não escrevo por aqui. Vivemos um momento singular no mercado, onde existe uma inundação de dinheiro do exterior. É verdade. E uma parte mesmo ínfima aporta aqui. É verdade sim, Paulo. Ademais, o mercado brasileiro é muito pequeno e concentrado, onde os big players fazem o que querem e desejam. Pois, afinal de contas, vivemos uma república de titica sem fiscalização. Concordo contigo. Muito inteligente e corajoso o depoimento. Ou pessoal competente para executá-la. Penso que existe maracutaias adridemente preparadas. Eu também penso. Mas difíceis de serem comprovadas. Pois vivemos na época do WhatsApp. E aí fazer o quê? Mercado esquisito. Eu concordo contigo. O camarada chega, fala o que ele quer, em determinado momento do pregão. Inclusive pessoas que deveriam fazer uma função diferente ali, de acordo com a sua função. André Luiz de Almeida. Olá, Wagner. Antes de tudo, parabéns pela estrada. Gosto bastante do seu trabalho, mas gostaria de realizar uma observação construtiva. Já opero há pouco mais de cinco anos e lhe acompanho desde a época do InfoMoney. Também acompanho outro que confia no trabalho. Tenho reparado seus vídeos sempre bem educativos. Em alguns casos, sobre alguns papéis, se estendem sem muito sentido. Com observações que fazem os vídeos se estenderem sem muita objetividade. Mas é storytelling, André. A gente tem que engajar o público. Você fica só batendo ali de forma mecânica como um robô. O trabalho não cresce. Quem acompanha profissionais de mercado do YouTube, acompanha o 3, 4, às vezes 5 profissionais. Eu acho que é isso que o aluno tem que fazer. Eu tenho um discurso diferente dos outros professores que meio que tentam centralizar o aluno no trabalho dele, como se ele fosse um guru do universo. Eu sempre falei algumas coisas aqui. Não acompanhe só a mim. Crie sua própria metodologia. Você não vai viver do mercado. É um complemento de reira. Você não vai ser trader profissional. Não coloque na bolsa a grana para pagar suas contas. Coloque na bolsa uma grana que, se você perder tudo, não vai mudar a tua vida para pior. Agora, se você ganhar muito, vai mudar para melhor. Não pegue empréstimo. Não pegue dinheiro de parente. Eu sempre vendi esse discurso aqui. Você não vai ser profissional de bolsa. Você não vai substituir tua carreira pela bolsa de valores. Eu sempre fui muito sincero e coerente nesse discurso. Então, o que tornaria bem mais produtivo se o conteúdo dos vídeos não for algo direto objetivo. Claro que tem que anunciar as novidades, os cursos e tudo mais para o que se destina esses movimentos e redes sociais. Aliás, parabéns pelo formato não agressivo de usar as redes sociais. Obrigado. Esse é o nosso DNA. Vocês fazem uso sem entrados, sem devaneios e excessos. Exatamente. Sou do mercado de serviços digitais e percebo esse posicionamento mais sutil de vocês. Perfeito. Principalmente se comparado aos dois. Só falta pendurar a melancia na cabeça para vender curso. O pessoal até dança, né, André? Mas voltando ao assunto, observe nos cintas dias para cá uma certa superficialidade fora de objetividade. Pode ser um olhar meu me enverdar, mas o outro seria de coração passar essa minha percepção. Maravilha. Ainda mais você sendo um profissional do mercado digital. Vou tentar absorver e melhorar. Muito obrigado. Você está me dando uma consultoria gratuita. Agora tem uma galera que é muito doida. O pessoal dança, o pessoal grava live jantando. Depois dizem que o doido sou eu. O álcool em Gelson Silva, do Rio de Janeiro, maravilhosa cidade. De fato, o meu primeiro treinamento foi quando eu tive uma parceria com a antiga Almoarama, que é a E1, a 1 Investimentos, num hotel lá no Rio Grande do Sul, onde era o prédio da XP. Foi no hotel Holiday Inn. A galera que hoje está na Necton, montou essa turma comigo, o Marcos Maluf, um cara genial do mercado. O Márcio está lá trabalhando na Necton, um cara bacana pra caramba e competente. Fizemos uma live outro dia. Agora o curso que eu tive uma turma grande mesmo, que eu comecei a sonhar que eu poderia fazer alguma coisa bacana no mercado, foi no Rio. Eu fiz um curso porque o Leandro Ruschel, da Leandro Storm, me indicou o hotel, que era um hotel na Farm de Amoedo. Eu não me lembro o nome. Um hotel bacana, acho que era Ipanema Plaza Hotel. Ali eu tive uma turma grande no final de semana, em 2007 ainda. Eu fui pra Expo Money, tinha demanda, eu divulguei o curso Montanha Turma, ganhei uma grana, tenho amigos desde aquela época. A gente saiu do curso no domingo, a gente foi no bar, ali na Avenida da Praia e foi uma maravilha. Eu tenho lembranças muito bonitas até hoje. Uma galera inteligente, o pessoal de lá gosta da bolsa. Muito bom, os cariocas são demais. Ronaldo Sérgio Tranqueira Grimarães é de Belo Horizonte, maravilha. Márcio Viana, Pelotas Rio Grande do Sul. Abraço a galera de Pelotas, não tive o prazer de conhecer, qualquer dia desses eu vou, porque eu vira e mexe, vou a Gramado, ali em região, vou conhecer Pelotas. Estamos juntos, professor Vendido, preço médio de R$ 108,500. Acredito na sua técnica, juntos somos mais fortes, aluno desde R$ 78,00. A gente pegou uns desafios bons lá no fundo. Stockpicker, só teve uma fala importante na identificar a entrada do fluxo entre setembro e outubro, é o momento de virar a mão. Concordo com você, houve essa fala da minha parte sim, mas foi mais de outubro para novembro. Isso daqui eu vou melhorar, o meu objetivo ano que vem é passar de janeiro a dezembro sem errar uma operação. Se eu conseguir ajustar esse lance do fluxo, eu vou conseguir fazer isso. Eu consegui, pessoal, alguns meses de lucro em sequência, por exemplo, no pós-greve dos caminhoneiros, a gente ficou quase 20 meses sem errar uma operação, no índice ou em ações. Não são 20 dias, são 20 meses no pau, imersão, aluno na garganta, formando grupo. Da greve dos caminhoneiros até o início desse ano, a gente não tinha errado nenhum trade. E se eu conseguir ajustar esse negócio da leitura do fluxo, que é uma das técnicas da metodologia, a gente vai fazer barulho ano que vem. Ou a partir de agora já, que eu estou estudando para tentar fazer esse ajuste e tentar trabalhar com stop trailing também. Se eu conseguir fazer os ajustes para isso aqui, a gente vai ter um método imbatível. O Rafael Oliveira Nunes, o Médio Wagner é muito bom, falta considerar mais a fundo o fluxo estrangeiro, é verdade. Tem o Gringoland, eu acompanho também lá o Renato. Aqui, na verdade, eu esperei um recuo, imaginando que daria para montar carteira e tal, o mercado não voltou e ele foi. E o que matou o desafio foi aquele dia da vacina, que o Dow Jones, antes da abertura aqui da bolsa, pulou 5%. Aí ali complicou. O Boa Sim, gosto muito do método, aluno dele de 2016, porque eu acho que esse ano ficou devendo, sobretudo porque eu sempre acompanho o fluxo, eu concordo com vocês, só que não esse ano, né? Foi no último, foram de um mês para cá, sendo justo, né? Porque o restante a gente foi bem, aí de um mês para cá eu concordo. Então aqui a gente dá a cara a tapa, isso daqui é para a gente melhorar, e é isso aí. Agora a gente vai fazer o complemento para a gente terminar o vídeo. Maravilha. Então eu falei de vários ativos, tudo isso que eu falei eu vou colocar na descrição do vídeo. Então vamos fazer um pente fino aqui para a gente terminar os estudos. Então eu falei de BOVA11, falei do IBOV, vamos falar do dólar, que a gente não comentou. O dólar, eu tenho professor que é arrogante, não abre esse espaço, a minha ideia é melhorar. Se eu conseguir entender vocês e melhorar o que precisa melhorar, no que vem a gente vai acertar de janeiro a dezembro. Esse vai ser o desafio. Eu acho que a pessoa tem que ter humildade para ver onde que ela precisa melhorar. E muitas vezes os alunos que estão com a gente no dia a dia, que querem o nosso bem, sabem que eu posso ajudar. E aí eles me ajudam também, aí eu ajudo N vezes, porque a confiança cresce, a energia cresce, a gente vai arrebentar. 1,73 de queda na semana. Semana passada caiu 3,80. Então o dólar já vinha com uma memória. Essa semana não caiu tanto. E ele está lutando aqui para formar um fundo. Percebam que tem o padrão fora da banda, dentro da banda. Se fechar assim, forma um arami. E eu penso que esse fundo anterior, eu vou tirar esse fundo aqui, para ele não confundir. E o mercado agora está exatamente no ajuste, o mini índice, como eu comentei, está descendo ali no ajuste. Vamos ver como é que... Eu acho que vai ajustar um pouquinho a favor dos vendidos hoje. Então tem os 5,104, ele é um ponto importante. Mas apesar de não ser um fundo tão relevante, esse daqui é mais recente. E deixa eu só, eu acho que eu não mandei um abraço para uma pessoa aqui, que é um garoto muito especial. Que é o Gustavo. O Gustavo é uma pessoa da minha família. É filho de um primo meu. Fomos criados juntos, né? Hoje eles moram no interior de São Paulo. O Gustavo... Eu deixei até para o final aqui, esqueci. Vamos ver aqui. Estava aqui no vídeo, deixa eu ver. Resiliência Wagner, vejo você como exemplo. Fico muito feliz, Gustavo. Um abraço a você, aos seus pais, ao seu irmão, ao Augusto. É uma honra ter você comigo aqui. Grande abraço. Você está de parabéns. É jovem. Eu sei que você acompanha várias pessoas no mercado. Você está corretíssimo para você criar a tua forma de operar, de enxergar o mercado. Jovem, estudioso, trabalhador. Você é um exemplo aí para a galera. Tanto da sua idade, quanto para todos os traders aí. Você faz certinho. Eu vejo você dando os likes nos vídeos da galera. Você acompanha bons profissionais. E você está de parabéns. Então, o dólar é isso aqui. Se ele trabalhar acima de 5,057,500, eu acho que forma um fundo mesmo. Eu acho que vai formar e vai repicar. Se nós observarmos aqui o Intraday, ainda tem a ideia do Oco Invertido. Eu acho que ele está acumulando para estourar um pivô aqui em cima. No 5,077. Aí nós temos os juros. Eu vou voltar aqui o gráfico diário. Eu acho que os juros vão formar um fundo a qualquer momento. Os fundamentos, eu acho que já estão embutidos aqui nessa movimentação. Aí a gente vai ter o IFNC. Está corrompido no cartezinho. Eu vou... IFNC. Está subindo 3% na semana. Não tem senhora de topo. Só cai se perdeu 13,377. Na minha opinião. Está formando um enforcado, mas teria que começar a descer. Aquela história de começar tem que começar. Aí a gente tem o Banco do Brasil. O 37,82 é o ponto que pode gerar uma movimentação corretiva. Na minha visão. O gráfico está embaralhado em Bradesco. Eu acho que a perda da mínima do dia traria essa movimentação a partir de segunda, porque perderia a média de 5 também. Aqui a gente tem um canal. Aí temos YouTube. Não tem exatamente sinal de topo. Não é um arami. Porque é verde também. A não ser que caia no leilão e forme aqui o padrão. Não duvido também. Portanto que o mercado está volátil. Itaúsa a mesma coisa. A gente vai ter Sambi. Somente abaixo de 43,50 para descer. Ou da média de 5. Parece que aqui um varal. Santander pendurada na média de 5. Daí a gente tem Ambev. Que Ambev sim dá um sinal. Está formando um arame de topo. B3SA3. Veio no alvo que nós comentávamos. E agora está colocando a cabeça para fora aqui. Só que se perder a mínima de ontem faz um pivô de baixa. Volta aqui no 50. E aí vamos ver IVVB11 PetriVale. IVVB11 está dando um sinalzinho ali de vida. Tentando fazer um padrão penetrante. Ficou devendo o teste aqui do gap. Veio a 198,70. O gap é 198. Eu acho que vai fechar. Pode até subir. Só que pessoal concorda comigo? Se eu tirar o zoom do gráfico. Parece que a gente tem uma simetria com o alvo aqui no 190. Será né? E aí PetriVale. Petro 4 está abaixo do 27,79. Sendo coerente eu sairia da posição. Porque está fechando abaixo desse ponto aqui que é um topo anterior. E aí vale 3. Stop abaixo na mínima de hoje no intraday. 84,40. 84,30 a partir da segunda-feira. A gente volta aqui para fazer o índice. Ibovespa em dólares. É um sinal de topo esse aqui. É um leve sinal de topo. Mas é. DXY, dólar contra uma cesta de moedas. Aparentemente formando fundo para repicar. O VIX tem, na minha opinião, um amplo espaço para subir. Pelo menos até uns 20 ou até essa região aqui de 29,44. Eu penso que ele sobe na semana que vem. O EWZ, ETF brasileiro negociado em Nova York. O ponto chave para mim é o 36,88. Se fechar acima eu acho que vale a pena manter quem está comprado se não realiza lucro. A perda de 35,31, sim. Eu acho que ele poderia derreter se perder essa região de forma consistente. Aí nós temos aqui indo para o fechamento S&P. Vamos ver as bolsas americanas na semana. Como que elas estão. Ó, 0,99 de queda. Tem um sinal de topo no semanal. É um arami. A gente olha o diário. Aparentemente tem espaço para corrigir. O Dow Jones somente se perder essa pinça. Aí pode ser de forte. Até o 28,902. Eu não duvido de quando vocês abrirem o investing.com de vocês. Ou algum programa do domingo à noite. A gente começar a semana em queda. No caso do índice Nasdaq, a perda de 12,214 acionaria um pivô de baixa. Potencial de trazer uma queda de uns 5% ou 6% na minha visão. Nós tivemos fechamento baixista na Inglaterra com sinal de topo. Um candle vermelho com fechamento abaixo da mínima do candle anterior. A mesma coisa no índice DAX na Alemanha. Aqui foi um doji lápide e fechou abaixo da média de 21% no diário. Aqui na Bolsa da França, na minha opinião, claramente uma distribuição em formato arredondado com bandas de bolingas justapostas vai descer, na minha opinião. E a mesma leitura que eu tenho para o Euristoque 50. China deve, no mínimo, buscar a região do 3,291 na minha visão. O BZQ, que é inversamente proporcional à nossa Bolsa vezes 2, fecha com sinal denominado ave migratória, mãe e bebê da mesma cor. Aqui nós temos a bolsa do petróleo negociado no Reino Unido com sinal de topo. É sim um arame, aí a gente tem o Bitcoin. Deve continuar corrigindo no final de semana, no mínimo, até os 16.218 dólares. E aí o petróleo Nova York também tem um sinalzinho. Não é um arame, mas é um candle pequeno aqui, sombra superior no dia anterior. Tende a corrigir. E aí dá para a gente traçar aqui uma linha de retorno. E o índice está exatamente no ajuste de ontem. Seria isso uma cunha? Seria, parecido com o Dow Jones. O petróleo Londres, acho que dá para fazer a mesma coisa. Perdeu a cunha. A cunha geralmente é padrão de uma correção mais forte. Aí faltou o mini índice. Vamos dar uma olhada aqui no fluxo. Eu negocia até as 6,5. Está no ajuste de ontem. Pessoal, aí eu peço a mesma coisa que eu pedi para vocês no cenário em vídeo. Eu vou pedir duas coisas. Se hoje você fosse trabalhar vendido, ou se você está vendido em alguma coisa, qual é o ativo que você está vendido? É Petro, Vale, Banco, é uma ação exótica, é a BOVA11? Você está vendido em opções? Ou se você não está, o que você venderia hoje para ganhar de 5% a 10% na queda? Então é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, coloca aí para mim de que cidade que você está assistindo a gente. Pode colocar, de repente, se quiser colocar um texto bacana, como os alunos comentaram, pode colocar. Você não pode colocar só o nome da cidade, só para eu saber de onde são os alunos ou o país. A gente tem alunos de vários países aí, a gente viu. Então coloca isso daí para mim, coloca a cidade. Ou se não, coloca o ativo que você venderia nesse momento, se eu fosse trabalhar vendido, ou se você está vendido, para a gente ter um termômetro, uma ideia do mercado. Então aqui a gente tem novamente a concentração de ofertas na ponta compradora, 62 a 38. É impressionante, né? Isso daqui pode cair uns 300 pontos só se equilibrar, só de equilibrar. Por que eu falo que está negociando perto do ajuste? Porque o fechamento é diferente do ajuste. Quando eu venho aqui em ajuste diário de posição, vai sair daqui a pouquinho, o fechamento é 6,30 depois do leilão. Então aqui na B3, por volta das 20 horas, você tem o ajuste do dia anterior. Como o mini índice começa com W, assim como o Wagner, ele vem aqui embaixo. Tipo ontem, clonar o celular de um sócio meu. Aí o bandido veio lá pedir dinheiro, daí eu falei para ele, falei, não, mas o que você quer? Não, você precisa fazer a transferência para a conta de um credor. Eu falei, ah, não tem problema. Você não pode ir lá no banco, eu passo aí, pego o dinheiro e vou no banco para você. Daí o bandido, não, mas precisa transferir pela internet. Falei, não, mas eu vou lá na boca do caixa, eu preciso ir ao banco hoje. Eu falei, você está falando de qual cidade? Eu falei para ele, e as gravatas que eu deixei para você, você gostou mais da preta ou da branca? Aí o bandido falou, pô. Aí ele desistiu. E ele demorou para chegar em mim, porque eu sou o W, uma pessoa com a letra J, ele já tinha conversado. Então eu também já sabia. Então o bandido marginal, quando ele clona celular, ele vai pela ordem alfabética, é mole. Então o ajuste foi 115,078. Então agora aqui, por exemplo, vamos ver o mini índice. Está 115, 130. Está praticamente no ajuste. Não tem exatamente sinal de topo, a não ser uma simetria, algum exagero de muito otimismo embutido no preço. A semana passada fechou a 113,525. Vai fechar aí em 1,5%. Vamos ver aqui. O Trading View, ele calcula com base no ajuste, no semanal, se fechar-se agora. O que não deixa de fazer sentido. É a grana que entra ou sai da conta. Seria 1,23% nesse momento, que agora eu tenho que olhar aqui, senão os alunos fazem conta para me questionar. Mas estão certos nesse caso. Só que tem que ser a conta justa. Então, a média de 5 é realmente o desafio para a venda. Jogar o preço abaixo da média de 5. Acho que vai ajustar no 0 a 0 hoje. Vamos ver gráfico de 60, 30 e 15 minutos. O 60 minutos nos mostra um possível rompimento falso de 115,350, com a formação de um arami. Talvez um topo duplo com eixo em 113,915 e alvo aqui embaixo em 112,455. É a leitura que nos passa, assim, observando o gráfico de 60 minutos. Quando a gente vê o de 30, a mesma coisa. A gente vê o rompimento falso mais claramente, fora da banda, dentro da banda. Talvez essa LTA seja testada no movimento corretivo na segunda. Estilo prancha do pirata. Pode, sim, dividir o joio do trigo. E vamos ver no 15 minutos. O cartezinha tem que... Eu vou passar lá para a galera. Eles pediram para eu fazer alguns apontamentos. Se vocês quiserem testar o programa, pessoal, escrevam para suporte. Cartezinha.com.br Fala, eu sou aluno do Wagner, quero fazer o teste da plataforma. Aqui a gente vê uma estrela cadente, depois aqui o doji lápide. E a média de 5 segurando, assim como esse topinho aqui, o 105,005. De repente desce para fechar por aqui. Correto? Legal. Eu acho que é isso. O fluxo ainda está desequilibrado nessa parte final. Geralmente de manhã tem um fluxo vendedor mais forte. Isso praticamente todos os dias. Ontem, hoje. E depois o fluxo comprador vai aparecendo à tarde loucamente a ponto de jogar o mercado 500 pontos para cima. Agora esse cara está no day trade. Isso daí pula stop, eu acho. Sei lá. Vamos fazer um desafio de day trade ano que vem? Abrir alguns dias a... A gente fica ao vivo aí tentando fazer day trade com alvo e stop. Tipo, 500 pontos de alvo e coloca um stop intermediário. Tentar uma semana de segunda a sexta acertar 500 pontos por dia. O que vocês acham da ideia? Desafio Wagner Caetano fazendo day trade aberto. Vamos fazer day trade no índice ou ir no dólar tentar acertar 500 pontos por dia no índice e 25, 30 pontos no dólar. O que vocês já acham da ideia? Uma tentativa. Com stop definido e com alvo definido. Pode ser, né? De repente a gente faz isso aí. Se vocês gostarem da ideia. Deixa aí o que você achou da ideia de ficar uma semana tentando acertar a meta no dólar e no índice no day trade. Então é isso aí, pessoal. Saúde e paz a todos. Então deixa os comentários. Fala o que você acha da gente abrir, por exemplo, uma semana desafio do day trade no índice no dólar. Se você fosse vender alguma coisa, o que você venderia? E de qual cidade você está assistindo o programa? Saúde e paz a todos. Vamos em frente. Semana que vem tem mais. Contem comigo. Valeu. Ah, e domingo, Corinthians 7, São Paulo 1.